Moradores do loteamento Santa Casa, que fica aqui no bairro do Jacintinho, eles bloquearam os dois sentidos da Avenida Leste-Oeste na manhã de hoje, em protesto contra a Prefeitura aqui de Maceió. E segundo os próprios manifestantes, existe uma barreira que coloca a comunidade lá em risco e a Prefeitura já foi procurada várias vezes para executar obras de contenção, mas até o momento, nada foi feito. E aí tem as imagens desse momento, eles fecharam os dois sentidos, ali praticamente próximo da Praça da Macaxeira, então proibindo, evitando que as pessoas pudessem seguir, tanto descendo da parte alta para a praia, como também vindo da praia para a Leste-Oeste e para o Farol. Eles fecharam os dois sentidos, causando aí, eles pedem, nós também somos gente, urgente, precisamos de ajuda. Segundo eles, a quadra chuvosa está se aproximando e é um risco muito grande para que essa barreira possa cair e com isso causando riscos grandes aos moradores daquela região. A Prefeitura já tinha ido lá uma vez, no ano passado, olhou, pensou num projeto e tudo mais e acabou deixando isso. Não deu satisfação, os líderes comunitários entraram em contato, conversaram, fizeram tudo o que podia e até o momento nada. Tanto é que conversamos até com o líder comunitário hoje no nosso programa de rádio e ele disse, olha, nós tentamos tudo o que podíamos e avisamos que se não fosse feito nada, se ninguém fosse procurado e as obras não se iniciassem, ainda este mês nós íamos fechar a Leste-Oeste. E assim foi cumprido. Eles acabaram fechando, causando um transtorno muito grande para as outras pessoas, mas foi a única forma que eles encontraram de serem ouvidos e serem, inclusive, os seus pleitos puderem ser atendidos. Vamos tentar ver se consegue ser atendido, que é o que a gente espera. Enfim, então vamos aguardar até que tudo seja resolvido. E para vocês terem ideia, o repórter Leandro Santiago, nesse momento em que aconteceu o protesto, chamando a atenção da Prefeitura, o Leandro Santiago, nosso repórter importado, ele foi até a encosta para mostrar o problema que os moradores tanto reclamam e o porquê que eles fecharam, inclusive, a via. E olha, gente, a situação é realmente muito complicada. Vamos acompanhar? Leandro. Essa grande encosta que está caindo, é todo mundo preocupado. Eu vou conversar aqui com a Dona Dulce. Dona Dulce, como é que é viver, assim, na beira do abismo, literalmente? Você vê no perigo, né, meu filho? Porque isso aqui vai fazer um ano que isso aqui aconteceu. Quando isso aqui aconteceu, a gente procuramos as autoridades, eles disseram que nem lona não tinha para botar aqui. Essa lona está aqui por causa... Essa lona é de vocês? Essa lona é da gente, foi a gente que comprou, que o morador se juntou e compremos aqui. Agora está ali aquele povo ali embaixo preso, que não pode subir, não pode descer. A gente aqui arriscada aqui, Deus lhe disse aqui, cair tudo aqui embaixo. E não vem governador, não vem prefeito. Só a gente que somos esquecidos aqui, nessa grota aqui. Esse coitado desse aqui, mora aqui, vem pagando aluguel ele, o filho aí, a filha, tudo pagando aluguel, porque não tem condições de vir morar aqui. Vem morar aqui, nos condições dessas, não tem condições de vir morar aqui. A secreta aí já vem aqui, já vem todo mundo aqui. Agora, eu venho hoje, eu venho amanhã, a gente é hoje, amanhã. E se der chuva aí, a gente vai ficar como? Porque isso aí vem. Se isso aqui cair, a pista principal do Peixoto vem. Ou seja, promessa teve, mas... Promessa teve, agora atitude nenhuma. Agora, somente a gente vai ver promessa, quem vive de promessa é o São Severino do ramo. A gente não só não é o São Severino do ramo, não. Pra viver, não só de promessa, não. Os matos já cresceram de novo. Agora, quando for para o merda, a gente vai fazer o aniversário do buraco aqui. Agora, eles não, eles estão na vida deles, no bem bom, lá. E a gente tá aqui. Eles pensam na gente, não tão pensando na gente, porque se eles tivessem pensado, eles tinham vindo ajeitar isso aqui. Porque tem como descer, máquina por ali, aí. Tem como ele ajeitar, ajeitar, descer máquina por ali. Agora, se de... Não, a gente vai ajeitar, a gente vai ajeitar. E aí, a gente fica como? A gente... O pessoal tava comentando que tem muito idoso que mora aqui, muito cadeirante, né? Essa menina aí é filha de um, aí. De um, é essa daí, aí. É filha do idoso aí, aí. Que ele, pra descer ali, ele anda de bengala, ele pode descer ali. É um sacrifício pro coitado descer ali. A Duca, que mora ali em cima, não vai comprar mais pra dormir em casa, vai morrer de fome, porque não pode subir pra canto nenhum. E cadê o prefeito? Cadê o governador? Que não disse que tá ajeitando tudo? Tá ajeitando ele. Tá ajeitando em todo canto. Mas aqui, não. Agora, nas eleições, ele vai vir aqui, precisar da gente. O pessoal tava dizendo também que tem casa que tá rachando. Tá rachando essa daqui mesmo, essa aqui em cima, essa menina daqui de cima. Todo mundo tá correndo risco aqui. Agora, a gente fala, 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 eles não tão nem aí. A gente vem aí, a gente vem aí, a gente vem aí, a gente vai dar um papel no meio de novembro, dizendo que agora em janeiro vem ajeitar. Cadê esse povo? Aí a gente teve que fazer protesto, isso é uma vergonha pro Estado. Tá aí a indignação aqui da dona Dulce, no caso. Um buraco e tanto. Mas aqui, as casas aqui tão bem na beiradinha mesmo, tanto é que você não tá vendo o nosso cinegrafista José Pereira se movimentando muito, porque é uma área complicada. Não tem como se mobilizar muito, não. Por isso, aquele protesto que continua, o pessoal aqui indignado e, segundo eles, protesto porque já faz mais de um ano que estão falando, falando, falando com a Prefeitura. Segundo aqui a dona Dulce, o pessoal prometeu vir aqui, mas até agora nada. Muito bem. Tá um protesto justo, né, dos pleitos que eles estão pedindo, com medo, inclusive, da quadra-chuvosa que já se aproxima. Nós já estamos praticamente aí no meio de fevereiro, fevereiro é um mês pequeno, de 28 dias, né, nesse ano. Enfim, a tendência é que o março já comece e aí as chuvas virão e aí terá aquela desculpa. As chuvas vão começar, não podemos fazer obra, e aí o problema e o risco fica. Vocês viram a cena que estão ali, um risco muito grande. Ah, mas as pessoas que moram em locais de riscos, entendo perfeitamente, não deixassem chegar a esse ponto, já que eles já estão lá, construíram lá as suas casas, todas ali, agora é hora do poder público, inclusive, dar todo o suporte e segurança para que eles acabem não ficando em riscos. É isso que a gente pede. E em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Semifra informou que esteve na última sexta-feira na região da encosta do loteamento Santa Casa no Jacintinho para levantar as necessidades da comunidade. Mas ainda tinham vindo antes, não já sabiam o que estava acontecendo. Aí tiveram que ir de novo sexta-feira, né? Tudo bem. O órgão informa ainda que já existe um projeto de infraestrutura em andamento para atender os moradores. Uma reunião entre a Semifra, líderes comunitários e moradores, a região será agendada, inclusive, essa reunião será agendada para apresentar todos os detalhes do projeto. Sobre o trânsito na região, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito informou que a via já foi liberada. Assim que o gerenciamento de crise chegou até o local com os representantes, os engenheiros da Semifra, eles liberaram um lado e depois, com muito jeito, acabaram liberando os dois e a via voltou à normalidade. O que eles queriam era trazer esses representantes e os engenheiros para que vissem a situação e dissessem quando é que vai acontecer a obra. É o que eles querem saber. Isso pode acontecer novamente. Se continuar, nós vamos analisar, vamos fazer um aqui, um investimento, vamos saber não sei o quê. Essa coisa de conversar e deixar para lá empurrando com a barriga, eles podem voltar novamente a fazer. É obra para ontem e a gente vai continuar acompanhando.